Buscarei trazer o seu sorriso de volta, olharei no fundo dos seus olhos, sabendo que o brilho deles são eternos, mesmo que não sejam externos. Sei também que chegará o inverno, quando as flores e as folhas estão secas. Não haverá mais cor e onde as noites são frias e longas, quando parece que o frio é tão intenso, a ponto de parecer que o nosso calor não é suficiente. Mas eu prometo, meu amor, eu prometo, com a ajuda de Deus, lembrar que você é a minha primavera. Ser fiel a você e buscarei esquentar com os meus braços o nosso amor. Mas o que me conforta é saber que depois do inverno, volta a nossa primavera. Que Deus nos ajude para que as nossas primaveras sejam sempre longas, que haja sempre motivo para as flores e fragrâncias. Eu te amo hoje e sempre. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.